Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para vocês que são novos aqui, muito obrigado. Tive alguns inscritos novos, fiquei muito feliz. E me incentivou a voltar a gravar, porque eu estava um pouco desanimada. Com edição, com gravação, com gameplay. E as inscrições me fez ficar feliz e me motivar a voltar. Então vamos aqui com mais um episódio da gameplay Lixo ao Luxo com a Morena. Mas peço para vocês que são novos, que ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal. Ativem o sininho de notificações para não perder os vídeos. E deixe um comentário aí para mim, que eu vou ficar muito feliz. Estamos aqui com o finalzinho do aniversário da Brenda, já crescida. E logo, logo vamos para casa para crescer os gêmeos. Então bora lá para o vídeo. Gente, olha como ela ficou fofinha. Pera aí. Olha, ela ficou muito lindinha. Por que ela era lindinha? Aquele cabelo que estava, não tinha nada a ver. Tá, deixa eu ver se a Morena vai trocar de roupa. Trocou. Vou trazer o Bruce aqui para fazer um carinhozinho nela. Romântico. Deixa eu ver aqui. Ofereceram a Rosa. Romântico. Brenda. Vou aqui chamar. Chamar para a refeição. Chamar todo mundo aqui para pegar um bolinho. Aí está todo mundo aqui na pista de dança. Olha só, gente. Está aqui o irmão dela. Está pai, avô. O pai dela, o avô. Todo mundo. Aí estão vindo todos aqui pegar o bolo. Ih, alguém não gosta de dança aqui. Olha aqui o traste. Uau, olha para você, Bruce. Deveria ser um crime ter uma aparência tão boa. Senta aqui, Bruce. Senta aqui com a sua esposa. Cadê a pequena? A pequena dançada. Está aqui curtindo. Eu peguei o nível 3 de uma cor. O Bruce está aqui no balanço com a morena. E eu estou aqui me balançando sem roupa. Meu Deus. É, deixa eu chamar a pequena para vir aqui brincar um pouquinho. Brincar de pirata. Morena quer o quê? Rouba, rouba para o brito, gente. Olha aqui eles dançando. Altos. Ah, todo mundo gostou. Ah, eles estão fazendo batalha de dança. Não foi muito boa a batalha de dança, não. Vamos lá. Ela foi melhor. Bom, gente, eu acho que a festa já deu, né? Acho que está na hora da gente ir para casa. A festinha de bebê já deu. Cadê a bebê? Tá aqui brincando, ó, de pirata E Bruce e Morena vieram aqui Curtir com a filhotinha Bater papo com Morena Brincar de pirata Tão aqui conversando Bom, gente, vamos pra casa que a gente vai envelhecer as crianças Vamos todo mundo pra casa Bruce também vai pra casa Todo mundo pra casa Acabou a festa Já deu O povo tá cansado A festa foi muito legal Se divertiram Comeram bastante Agora vai pra casa A pequenininha vai pra casa Que ela se divertiu muito Chegamos em casa Que eu acho que tem alguma coisa bugada na casa Porque a Morena fica diferente quando chega aqui Mas, tudo bem Então vou botar aqui o Bruce Ah, gente, eu troquei aqui, ó Botei o mod que fica invisível E aí tem que botar a caminha Vou botar o Bruce Pra envelhecer o Murilo E a Morena E a Morena Pra envelhecer A A Angel Cada um vai envelhecer um Esse Método aqui De base invisível Você pode botar o bebê em cima da cama Vamos lá É, Murilo cresceu Vamos aqui, então Um, dois, três Ele vai ser bobo Ok Vamos ver agora a nossa bebezinha aqui Angel cresceu Um, dois, três Ih, ela vai ser irritável Beleza Vamos ver aqui como é que ficou A Angel Nasceu Lourinha E o E o Murilo Nasceu Cabelinho escuro Eu vou trocar eles agora no Cass E Já volto aqui com vocês Bom gente Voltei E essa aqui foi a transformação das crianças Eu transformei A Angel Deixei ela com os cabelinhos castanhos Da cor da mãe E com os olhos azuis do pai E Fiz umas produções Mas com o decorrer da gameplay Vocês vão ver Estou mostrando só duas de cada um deles Tá bom? E esse pessoal Ficou o resultado do Murilo Os olhinhos deles Ficou parecido com os olhinhos da morena Me digam aí O que vocês acharam Da transformação das crianças Bom gente Essa foi a repaginada Que eu dei nos bebês da morena Mas vamos voltar aqui então Para a gameplay Mas me digam aí O que vocês acharam Aqui está a bebezinha Maior A crescidinha Subindo a escada Que é a Angel O Murilinho Aqui com a mãe Está bem carinha De menininho Parecido com o pai E bora lá A Brenda Eu deixei o quartinho dela Assim mais carinha dela Né? Ó A caminha dela Aquela no computador Aqui o armáriozinho Com as coisinhas dela Deixa eu vir aqui Para mostrar para vocês Ó O armáriozinho Tem uma pegadinha ainda De criança Porque ela é uma criança Né? Mas tem muita coisinha O armáriozinho dela A mãezinha dela Mima muito ela Ó Ficou muito bonitinho A caminha E aqui gente Ficou o quartinho Das crianças Do menininho E da menininha Né? No caso do Murilo E da irmãzinha Né? Dos pequenos Vocês estão vendo aqui Eu mantive O castelinho Né? Do príncipe E da princesinha Da morena Nós vamos É... Dar uma festa Aqui em casa E vamos Tentar, né? Ir na... Gente, eu não sei Por que eles estão sem sapato Eu tirei aquele negócio De sapato Mas eles continuam Sem sapatos É... Vou botar aqui A morena Programar uma festa A outra coisa Que a morena Fez também Foi contratar Um jardineiro Para ajudar aqui Esse mod Do jardineiro É... Quem indicou Foi a Dida Santos Lá no canal dela É um mod Que você contrata Um jardineiro Ó... Cancelar serviço de jardinagem No caso Eu não quero cancelar Então vamos aqui Preparar a festa Eu vou aqui Preparar e já volto Pessoal Pronto Pessoal Já tá aqui O pai do Bruce Tá todo mundo aqui Esse aqui é O pai do Bruce A mãe do Bruce As crianças Já veio O mixólogo Eu vou aqui No grupo Vou chamar O pessoal O grupo da elite Para virem aqui Pronto Gente Ela tá grávida De novo Ela tem acho que Os quatro filhos Com Quero tudo Que é seu Gente Tá toda esquisita O pessoal Já tá entrando Aqui na piscina Ó O som Tá rolando Aqui Vou colocar Aqui o pessoal Para Sim Vou botar O pessoal Aqui para Dançar Vamos ver Se alguém Vai Ih A Sandy Veio Ó aqui Tá vendo Ela botou o sapato Eu não sei Gente Onde é que foi Que eu larguei Esse negócio A Sandy A Sandy Ainda tá Com visual Antigo Que essa Aqui é A Sandy Anterior A Sandy Antiga Tá todo mundo Aqui Se divertindo O Vitor Também Veio Bruce Bruce Vou pegar As crianças Morena Vai Aqui Me Cumprimentar Amigável Abraçar Tá Tá todo mundo Comendo Olha Que lindo Também Esse sim Também Eu Que fiz Ele Vai Cumprimentar Amiga O Corpo O Vitor Veio Aqui Dançar Ai Gente Vou Fechar Isso Aqui Ó Eu Acho Que já Está Fechado Mas Gente Essa Menina No Cavalinho A Filha Do Irmão Da Morena Que Inclusive Eu Tenho Que Crescer Porque Ela Tem A Idade Da Brenda Eu Vou Fazer Isso Agora É Rapidinho E Vocês Vão Ver A Transformação Vou Transformar Tanto Ela Quanto O Irmão Da Morena Que Também É Bebê E Tem A Idade Da Brenda Aí Vou Botar Morena Aqui Botar As Velhinhas Para Fazer A Luz Crescer Que É A Bebezinha Morena Que Vai Ajudar A Bebezinha A Crescer Depois Ela Vai Ajudar A Crescer O Irmão Zinho Dela Que É O Patrick Pra Ninguém Comer O Bolo Ela Vai Crescer Aonde Eu Não Sei Ela Tá Vindo Aqui Pra Crescer Ó E Ela Cresceu Deixa eu ver Como é que Ela Cresceu Cresceu Bonitinha Depois Só vou Dar Uma Reformuladinha Nela Mas Ela Tá Bonitinha Praticar Pega Bida Vou Fazer Aqui Um Coquinha Ele Vai Crescer Também Que É O Irmãozinho Dela Onde É Que Ele Vai Crescer Ela Quer ir No Banheiro Deixa eu Botar Ela Aqui Pra ir No Banheiro Ó Eu Não Botei Sapato Na Morena Mas Não Adianta Ela Bota O sapato Que Ela Quer Ó Ó Lá Tá Bugado Esse Negóis De Sapato E Ele Cresceu Também Eta Ferro Meu Deus Pois Eu Vou Ter Que Arrumar Eles Todos Gente Vou Aqui Rapidinho Arrumar Porque Eu Não Aguento Deixa Eu Arrumar Primeiro Ele E Já Volto Esse Foi O Resultado Do Patrick Irmão Da Morena E Agora Gente Ficou O Resultado Da Filha Do Irmão Da Morena Que É Clara Luz Bom Gente Eu Vou Encerrar O Episódio Por Aqui Muito Obrigada Por Quem Me Acompanhou Até O Final Deixem Nos Comentários O Que Vocês Acharam Quem Esqueceu De Curtir Agora É A Hora Para Curtir Se Gostou Então Um Beijão Para Vocês E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau